Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia aqui no CSGO.net Guys, desculpa aí se eu estiver meio rouco, porque eu estou muito gripado. Mano, estamos com 20 dólares aqui. Estou com os bônus points, vou abrir esses bônus points. O nosso objetivo é tentar profitar com esse valor que nós temos aqui. Lembrando que os blinds estão sendo entregues aí, vai sair um novo vídeo de comprovação aí, cara. Toda semana eu estou enviando blinds. Estou tendo que verificar bem, porque está tendo muita tentativa de fake aí, como se quem acompanha o Discord está ligado. E, mano, se tem uns 21 dólares, a gente vai pegar mais que 21 dólares em spins. Peraí, tem dois bônus points ainda. Vamos abrir o outro aqui em modo rápido. Beleza, temos 21 dólares e 46. Nossa, o objetivo é profitar tudo aqui. E eu vou começar a abrir uma Boom Boom case, bora lá. Quatro dolinhos, pode vir uma skin de 1, uma skin de 4, uma skin de 10. Tem uma skin de 40 aí, uma faquinha, né? Tá, vir uma skin de menos de um dólar. Começamos mal, os 56 centavos, perdemos ali 3 dólares e meio, então. Cara, eu vou arriscar uma Chevy, que é uma caixa bem cara, mas pode dar um profit bom. Já são 10 dólares investidos. 14 no total, ainda temos 6 dólares. E... Tá, passou. Pode ter dado muito bom, como pode dar ruim também. Tá, perdemos 1 dólar. Por enquanto, mais ou menos. Vamos abrir agora uma Space, uma Doom Death, depois uma Space. A Dundas, pode ir pra gente, uma Hyper Beast, uma Hellfire, uma Fire 7, uma Gloquezinha. Vem uma COI, a COI, ela provavelmente não vai pagar. 1,52, perdemos mais um dólinha ali, uns 50 centavos ali. Vamos pra uma Liker, agora não, vamos pra uma Space, vai. Uma Space, 1,82. O que vem nessa Space agora pra gente? Tá, deu bem ruim, velho. Nossa, Space deu bem ruim. Uma Spinzinha baratíssima. 35 centavos. Vamos pra caixinha do iPhone 11 Pro agora. Cara, essa daqui vai ter que dar bom. Uma Dragon King, uma Kawarine, uma Rósforo. Uma Water Elemental. E deu ruim, velho. Veio uma Blood Tiger. Esse daqui não paga não, velho. Tá, velho. 56 centavos. Vamos abrir duas Hyper Mening. Parece pra vir uma M4 aí. O 4 de um 7 do Alim, tá nice. Não veio, deu bem ruim. Vai dar 2 centavos isso daí. 20, não, 26 centavos, dá pra abrir mais uma. Sobrou 19, se vir mais 4 centavos, dá pra abrir mais uma. Pode vir M4 pra gente, hein, cara. Uma M4zinha não, nossa, veio a pior arma da caixa. Tá. E o Bandeira é Pet. 19, 26 centavos, mais uma. E a BIS é uma pior arma da caixa, sem dúvida. 19 centavos, dá pra abrir mais uma ainda. Vamos ver o que vem aqui agora. O que vem pra gente? Uma Polari Mesh. É, acho que não vai dar pra abrir mais. Beleza, guys. Temos quantos aqui no Inventado? Temos de 22, temos 13. Estamos no prejuízo. Tivemos azar. Então vamos tentar um upgrade aqui, bem maluco. Primeiro upgrade de 10%. Talvez a gente recupera um pouco. Não, tivemos prejuízo. Beleza. E agora vamos pro upgrade safe. A gente vai ter que dobrar tudo que a gente tem aqui pra conseguir chegar num profit. De 1 pra 3. Beleza, de 1 pra 3. De 1 pra... Essa bloodshot aqui, será que veio? Não veio. Beleza, perdeu a primeira. Nada bom. É... De 35, vamos tentar pra 3 também. Já é o máximo. Não veio. 1, beleza. Por enquanto, pelo menos barata deu ruim. Vamos de 1 pra 3 de novo. 1,50 pra 3 de novo. 50%. Beleza, essa veio. 3 dólar. E agora, guys, a gente vai tentar ir de 9 dólar... De 8 dólar pra 15. Que é essa gold red aqui. Se a gente perder isso daqui, praticamente é rico. Ganhamos. Beleza. Tá. Recuperamos bastante. Essa é uma hora que a gente poderia pensar em sair por quê. Eu tenho aqui exatamente 17 dólar. Não, eu tenho mais que 17 dólar. Vou explicar por quê pra vocês. Igual exemplo. Essa gold red aqui, ela é 14 dólar, tá vendo? Mas ela não vai vir 14 dólar. As skis sempre vêm mais fora, mais cara fora do site. Ela viria aqui pra gente no mínimo 17. Enquanto essa outra aqui, ela vem os 4. Ou seja, no mínimo 17 ela vem pra gente, certo? E a gente tem o 75% de bônus do código amigo aí. Se eu tiver 25% no depósito. E mais 15% no NIC, ou seja, 50% no total. Se depositar 10 dólar ali, você ganha 15. Se depositar 15, você ganha 22,50. Que é mais ou menos o que a gente começa a fazer. Então, vamos dizer que eu depositei ele 14 dólar. Tava com 20. E eu tenho 17. Tô no Profit. Tá na hora de parar. Mas eu vou tentar fazer mais do que eu iniciei, tá? Mas é loucura, tá? O bom é você sair com o Profit. Então, eu vou tentar transformar essa daqui no MESCAR 20. Se eu perder, vai ser besteira minha. E perdi. Beleza. Não tô arriscando. Se eu perder, vai ser besteira minha, porque eu já tava no Profit que eu mostrei pra vocês. E eu vou tentar transformar essa de 14 no MESCAR 22 pra sair no Profit a mais do que eu comecei. Certo? Então, vamos tentar transformar essa daqui no MESCAR 20. Se der ruim, deu ruim. E deu ruim. Arrisquei tudo. E deu ruim. Acontece. Pode ver. Eu expliquei pra vocês. Eu tava no Profit. Não é legal arriscar assim. Mesmo com a porcentagem alta, eu acabei perdendo. Se eu tivesse saído no safe, eu tava no Profit. Tava ali easy. Senão, eu teria perdido o meu Profit. Mas é isso. Guys, deixa eu mostrar pra vocês sobre o formulário aqui. Beleza? Vamos aqui. Deu muito formulário mês passado, cara. Tô entregando todas as skills aqui. Como sai no vídeo de comprovação aí. Beleza? Tô tendo vários formulários novos. Vou comprar skills novas aí. 2.157 formulários juntando com esse mês aí. Tá? Várias propostas aqui em trade. Ou várias sendo aceitas. Beleza? Então, eu vou tá enviando mais um monte agora. Daqui a pouco vai ter like. Eu vou enviar mais ainda, tá? Tá? Com várias skills liberadas aqui no inventário já. E vou tá comprando mais. Tem 300 skills mais ou menos liberadas. Os brindos especiais liberam amanhã, tá? Pra quem tá perguntando cadê os brindos especiais, liberam todos amanhã. Vai começar a semelhada a partir de amanhã, beleza? E... É isso então, guys. Basicamente isso. Se eu gostou aí, deixe o like. Se inscreva aí. Valeu por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida pode comentar. Entra no Discord aí. Conversa comigo aí. Tô sempre tendo no Discord aqui, beleza? Mas é isso, basicamente, mano. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E... É... Nós estamos juntos.